Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o lindo canto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar o mundo tanto